Ah não, mas é sério que vocês jogam duas jogadoras, partida casual, mapa bom e uma ranking na merda? Não, o último não foi. E aí, vamos rushar? Vamos rushar? Vamos rushar ou vamos jogar certo? Ô caralho. Já rushei. Agora, mas aí o resto do time podia jogar a sério, né? Podia ter um... É, podia ter um Thermite, né? Podia ter um Thermite, né? Vou de Ibana, vou de Ibana. É, Ibana, Ibana. Mas Felipinha, não morre não, Felipinha. Carrega o time aí. Eu vou ficar ali esperando vocês morrer. Eu e o Driz, eu acho que a gente vai morrer rápido. Eu e o Driz, eu apostaria que a gente vai morrer rápido. Não, não, não. Vocês não podem morrer também. Ah, gente, eu confio em vocês. Ah, não é bom, mas é recém. Eu não vou morrer. Gente, é recém. Bora. Eu confio em vocês três. Eu e o Driz não vou fazer nada. Eu sou carregado por todo mundo mesmo, então me carrega aí vocês três agora. Caguei. Eu vou lá me entregar. Não, você é o diamante, Fetipe. Você é o que tem que carregar a gente. Não, não mais. Eu tô na minha conta americana aqui. E não mais, não mais. Eu vim aqui pra você me carregar. Não, negativo, Felipinha. A sua vez. A gente já te carregou uma vez até o Platina. Chega. Agora tem que pagar o seu débito com a gente. Ele deu uma chance, hein? É, pelo amor de Deus. Não é bom não esse mapa não. Esse mapa é uma bosta, Felipão. Não, é porque é uma bosta, Felipão. E a defesa é muito fraca. Então, na real, a gente, tipo, esse a rodada agora, por exemplo, a gente tem que ganhar. Não podemos... Ih, eles pegaram o apartamento da tia, certeza. Não sei se eles pegaram o apartamento da tia. Não, mas se a gente começar a ganhar, a vantagem vai ser nossa aqui. Então, é por enquanto a vantagem vai ser nossa. Mas depois a gente tem que defender, né? Ah! Filhão, até a pocket leak. Marquei. Nossa, é muito ruim, mano. Ai, tô com medo. Bora, Drizzy. Ih, meu jogo bugou. Puta merda. Buga não. Buga não, Pati, buga não. Diamante não fugir bugar não, né, Drizzy. Oh, vai morotar. É, diamante. Deixa eu ir correndo aqui. Ah, mano, sério? Nossa, que bugado, velho. Ah, os caras tão lagados, mano. Sério. Ah, mentira que menino. Ah, mentira, velho. Cára tão bem lagado mesmo. Nossa, eu tenho muito tiro nesse eco, mano. Ó, a Felipe aqui com o laser aqui, ó, foguinho. Laser. Laser. Bobão. Pô, fodeu o meu rush, esse... Cuidado aqui, ó, eles podem buscar aqui. Ah, tomei. Puta, que vacilo, que vacilo. Toma onde? Da maconha? Da sala do lado. Não, é aqueles quartinhos, sabe? Da parte TV. Se eu tacar a Ibana aqui... Se eu tacar a Ibana aqui no... No refém, escorre o risco de matar ele ou não? Aê. Boa, Felipe. Boa. Boa time, caralho. Não, tem não, tem não. Pode mandar ver, Felipe. Ai, boa. Boa, boa, boa. Ai, droga. Eu vacilei no rush, velho. Eu dei muita cara ali. Tinha que ter... Ué, correr. Ah, fica de janelinha, meu pau. Ai, que ódio. Eita, vazou, hein. Quase vazou ali. Puta que pariu. Desligou, não era certo. Mano, eu tô correndo até com o mouse hoje. Até o mouse tá correndo. Ah, meu Deus. Eu não gosto de dock. Oxe, Felipe, tem 12 operadores pra você pegar aí. Ô, é... Biker é melhor? Não, não tenho não. Motoqueiro? Motoqueiro? Onde que é? Motoqueiro, não é? Motoqueiro. É, pega o Motoqueiro, pega o Motoqueiro. Motoqueiro, não é? A estufa também é nice. Mas o primeiro eu vou para o Motoqueiro. Ôi, toma essa gostosa. Eu curto o Hulk porque é o agente aí mais socialista. Não, você é o melhor Hulk do Brasil, Lipão. Eu sou, exatamente. Vamos lá, vamos. O Lipão não deu nem começo a partir, ele já tá soltando o Hulk falando, pessoal, qual é? Olha aqui, a marmitinha, a comida é pra todo mundo. Olha, 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 vai Lipão, vai Lipão, vai Lipão. Vai, mostra pra Filipa como faz, Lipão. Mas, gente, eu fico triste. Vocês estão me substituindo. Não vou mais de Hulk, não vou mais. Ah, Filipinha, vai sim, porque essa vontade do Lipão de jogar Rainbow Six não passa de hoje. Não passa de hoje. Lipão, Lipão, ele joga Rainbow Six dois dias e para dois meses. É, mano. Não é não, Lipão? Passa uma vez, Filipa, vai ser março de 2018. Nossa. O Lipão joga uma vez, precisa. Ó, tem que reforçar aqui, ó. Ai, que chatinho você, né, seu dronezinho. Nossa, eu não consegui matar esse filho da puta, velho. Negócio aqui é ser piscão. Ô, tô drone. Cadê? Não achei. Corre, fizeram. Esse mapa aqui é favela mesmo, né? Ô, louco, Filipinho. E... BlackBank já passou pra garagem já. Entrou? Nossa, tá explodindo tudo aqui, velho. Ah! Aqui é aquele famoso mapa que a gente não sabe onde que fica. O que fica? Ai, caralho. Já entraram aqui, mano. Olha o Thermite aí em cima, ó. Cuidado aí, mano. Porra, não pegou bocão nessa, sério? Tá em cima de onde eu morri ali. Matei, matei, matei. Ai, que vacilo, que vacilo. Essa vontade de ruxar. Como é que gostoso jogar correndo, né? Igual uns idiota. Ai, cara, ficou marcado. Ah! Boa, Driz. O que é que é um lugarzinho? Andei! Costa, Driz. Costa, meu Deus. Entrou a garagem já. Entrou a garagem, eu vi. Entrou? Eita porra! Olha o patifaria aí, rapaz. Brilhando. Boa, Drizinho! Menino, Driz tá jogando demais! Aqui? Eu acho que sim. O que eu acertei a mão nas duas ranked nessa aqui? Nas duas casual, na ranked eu tô chorando. Pô, jogar correndo é mó legal, né, mano? É mó divertido, né, mano? Eu tô assistindo só câmera, inclusive, aqui. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Ah, marcaram, marcaram. Não consigo vazar. Ele foi pro outro lado, foi pro outro lado. Tá na sua direita. Tá na sua direita, é. Abusou, abusou. Abusou demais. Pra mim, eu tava no andar de baixo, ia ser naquele telhadinho, mano. Eu não sou que eu tava no último andar, não. Mesmo se eu não tivesse... Mesmo se ele não tivesse me matado, eu ia cair, mano. Ele é muito alto. É, ele é muito alto. Você emocionou, você tem que virar. Não, então. Pra ver, eu tava no outro andar, velho. Vacilei. Ele tá lá em cima. A clipe já destruiu, Lipão, relaxa. Filipe, Filipão. Filipe, Filipão. Cima de vocês. Vocês estão olhando os dois no mesmo lugar, Pelo amor de Deus, gente. Ele entrou por cima. Lipão, sua direita tá toda aberta aí, querido. Ele tá dentro da casa já. Vale mais a pena... Ó, achei, achei, achei. Tá no andar de cima, na esquerda. Ele tá no andar de cima, no sul. Não marca ele não, não marca ele não. Correu, tá indo pra escada. Aqui. Tá em cima de vocês. Isso. Não, ele passou. Correu, correu, correu. Você vai colocar o Clutter nesse sapão em cima de vocês aí, eu acho. Deixa eu colocar. Se colocar, GG. Deixa eu colocar. Se ele for colocar, eu aviso vocês que vocês voaram. Não, passou, foi pra maconha. Aqui em cima, né? Opa, passou, passou. Passou, tá em cima da Felipe, vai escada, escada, escada. É, tá na escada do outro lado. Na escada do outro lado. Ele vai vir aí, Felipe. Não importa, não importa. Aí, os passinhos, chegou. Boa, Filipinha. Boa, Filipeta. Ah, mano, eu não tô acertando o dedo nessa aqui, tô meio puto. Vai, Drizze. Mais uma corridinha ali. Ele tá muito violenta, né? É, opa. Muito violenta. Nossa senhora, mano. Eu falei que eu tô indo. Ninguém tá matando ninguém, hein? A diversão do Drizze é fazer o trinche, velho. Ah, eu vou até me preparar. Eu quero correr, Nafags. Vou jogar em silêncio nessa porra pra conseguir ruxar. Eu não jogo bem ruxado, não. Eu sou idiota ruxando. Não, Nafags. Você tem que pegar Blackbeard e ficar na janela. Não, eu acho que quer Blackbeardinho. Blackbeardinho. Nossa, ninguém pegou Blackbeard? Sério mesmo? Que a gente é um time que joga ranked 100 Blackbeard. Puta que parada. É que não precisa. Ué, que o Drizze parou de pegar, mano. Ó, o Drizze, zero, 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 zero. Ó, o Rocks League, ó, o Rocks League. Alguém vem no Rocks League comigo? Que da hora. Eu nunca tinha visto essa bola aqui. Tá muito longe. Quando você faz gol, ele grita. Não, mas eu não tô nem no campo de futebol. Eu tô no alto do negócio aqui, ó. Ó, eles pegaram lá de novo, mano. Onde? O que é que eu quero? Lá no quarto do tio. Nossa, eu sou muito jogador de Rocks League, na moral. Motoqueiro. Na casa do motoqueiro. Puteiro? Esse puteiro eu não conheço não. Aí, Felipe, apresenta pra nós aí. Motoqueiro. Ah, eu também não conheço. Não sei se tem. Ah, mano. Olha esse jogo. Ubi, soft. Na moral. Ó os caras, ó os caras. Vai roxando. Não, não. Foi o eco, foi o eco. Nossa, eu já perdi vida. Ele voltou já, ele voltou. Olha a fumaça. Peguei. Caramba. Deu nada. Puta, a fumaça do pativ me fodeu, mano. Eu sei. Comentaram a intenção, mano. Dris, eu tô olhando ali, olha. Ah, o bandit tá marotando, velho. Ele tava na outra também, é que eu matei ele antes. Tá na outra casa, marotando. Peguei o dock. Eu vou dar volta no bench. Ah, o cara ali. Como eu não vi esse cara, velho? Nossa, eu puxei o refém, a frota apareceu. Ai, que ódio, velho. Nossa, onde que tá? Cuidado aí, meu faz. Matou o banditinho. Ah, que merda, mano. Como eu não vi esse cara aí? Ô, Dris, tinha mais um cara no refém, viu? Tá atrás do sofazinho lá. Vai pegar o refém aí, eu que eu... Ah, ali ó. Ai, caralho. Ai, foi pra saninha do lado. Eu lhe põe, eu falo, o que é esse idiota que eu lá? Ah, mano. Nossa, tô muito triste nessa partida. Nada bem certo. Ai, você vai matar o refém, Dris. Eu falo, não. Eu vou entrar de olho. Puta que ele já matou o refém, eu idiota. Ah, atrás do sofá. Tem mais um. Com o refém, com o refém. Atrás do sofá. Aí. Ai, meu Deus. Ah, então, na frente do refém. Na frente do refém. Ah, sério? Na frente do refém. Do lado da cama aí, mano. Na esquerda. Aí, aí, meu Manofax. Onde você mirou? Ah, não é direito, não é direito, não é direito. Não, não é direito. Deu tempo, velho. Que jogo de horror, foi. Nossa, que horrível. Puta, perdemos atacando o time. Caralho. Puta. Não, a gente ganhou defendendo o... O que foi o idiota que o refém ganhou? Foi o Drisie Mongo. Mas esse é onde o cara estava, cara. Era só matando o que o cara. Não, eu falei ainda. A Felipa falou. A Felipinha deu a calma. Eu não sabia não jogar o Jash, cara. Vamos no... Não é quadratinha não, gente. É o quarto do gol ali. Estufa, pega estufa. Estufa. Está em inglês, eu ainda confundo. Ih, o Lipão caiu, gente, pra mim. Não caiu nada. Ah, não, não. Está aqui. Ih, Felipinha, esse é o nome falso aí, Felipa. Não, depois vocês dão uma olhada no meu vídeo, aparece ele aqui. Sabe o que ela falou isso? Pode ir, ela queria pegar meu rookizinho. Certeza. Não, não gosta, não gosta. É, ela queria pegar meu rookizinho. É, só porque você é o melhor rook do Brasil, agora ela fala que não gosta. Você viu, Lipão? É, eu estou com inveja, Lipão. Cheia de inveja, Felipa. Só ano que vem, ainda bem. Só ano que vem, eu vou voltar a jogar. Primeiro que deu semana. Primeiro que deu semana. Olha que o rookizinho, galera. Dá pra eu me redimir. Boa, Lipão, o melhor rook de 2016. Ah, moleque. Sem sombra de dúvidas. É, você está matando pra caralho, velho. Está foda. Que raiva. E o meu está todo o resto tomando errado, velho. Nossa, eu e o ninguém, a gente não matou ninguém, ninguém. Ninguém matou ninguém, velho. É, ninguém. Está tudo. Ah, não. Não, não. Não, eu estou com dificuldade para destruir drones, mas não acho que o jogo virou, a casa caiu. O jogo virou. Puta, eu derrubei um cara lá, mano. Matei o Thermite. Boa. Boa. O game. O game. O game. Pode ir, Lipão. Fica à vontade, meu princesa. Dá pra ir? Deixa eu culpar. Tem drone da Twitch aí. Algum sinal de onde eles estão vindo? Por cima? É, dois. Tem um no W, mano. Bem na frente no W. Opa, aqui. Trabalho do lado aí, mano. Olha o drone, o droninho. Cuidado para não pegar o refém. Olha, pegaram o papel aqui. Eu dei os brinquedos aí. Olha, na escada, ali. Aqui? Deixa eu ver, peraí. É, é, aí mesmo. Só que ele está na sala, na sala, na sala, na sala. Isso. Isso, é. Nessa sala aqui, Felipe? Aqui. É, isso, isso. Tem que fazer assim, ó. Chegar aqui, ó. Ah, tinha de cima, mano. Puta, que azar, velho. Saiu, saiu da sala. Não sei para onde ele foi, não, então. O Blackbird está lá no último andar, lá no telhado, mano. Mirando na janela. Tipão, tem aí em cima. Tem aqui em cima, está pistola. Ela vai rushar em você. Cuidado. É o Blackbird. Só ele? Peraí, filha da puta. Só tem dois. A Twitch também está lá. Acho que derrubei, não? Não, não derrubou, não. Só se deu, ferimentos, ferimentos ali. Deu, deu. Acho que derrubou sim, derrubou. Não, derrubou sim, derrubou, derrubou. Ah, porra, tá fechando. Ah, lá onde ele põe. Onde, onde, onde? Está na porta principal, lá em cima. Não, não, não vai lá, não, não vai lá, não, não vai lá, não. Ela está... Aqui? É, vai vir lá de cima. Está lá no último andar. Cansa a pau em cima de você, Pati. Acho que não, né? Não. Não. Está ali em cima. Nós estamos dando nervoso essa narração. Não fala que você sabe que é assim, você toma no cu, né, mano? Se ela aparecer aí. Ela vê seu pé e você não vê ela. Bom, melhorou? Melhorou. Obrigado. Não, nunca fica mirando em campo aberto. Sempre toma no cu. Pati, eu vou ver a janela. Boa. Boa. Olha esse ninguém. É a pior parte da minha vida. Não, falta uma aqui. A gente perdeu uma defendendo. Atacando. Nossa, é isso? Que horror. É, não está fácil para ninguém, não. Não está fácil para ninguém, não, mano. É, mano. Não está feliz. Só está fácil para o Drizzi. Ah, que legal, mano. Quando alguém te marca no history do Instagram, você recebe um alertinha. Sim, você já contou uma DM. Tem que jogar igual eu aqui, ó, Montagne. Ah, não, Lipão. Ah, não, Lipão. Vai, Lipão, vai, Lipão. Vai, Lipão, vai, 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 vai. É, o pessoal vai ficar de Montagne, mano. Ele vai tomar duas bombinhas, fica engraçado. Eu vou tankar todo mundo, vou tankar vocês. Eu vou atrás do Lipão, vou atrás do Lipão. É, vai atrás de mim que é sucesso. Ô, tem uma tática de Imbana e Montagne agora que existe, mano. Ah, mas é que não. Se eu for o Drizzi é maior, Drizzi. Não, a gente foi solado numa ranked por Montagne. É, a gente foi solado numa ranked por Montagne. Não, ia ser Quattos falhando, né? Nossa, aquela partida foi desesperadora, velho. É, era, era gringo. Nossa, que ódio. Ele fica uma tensideira com Montagne, velho. É o pole, pô. Matou não. Batei sim. Olha, pegaram lá no motoqueiro. Ok. Deixa eu ver aqui onde eu posso ruxar. Eu vou ruxar no telhadinho ali, moleque. Eu vou chegar e estou dando a portinha da cozinha lá, comendo por de todo mundo. Deixa o drone aí, deixa o drone aí, Felipe. Ai, vai ver. Não deixa ele ver, não deixa ele ver, não deixa ele ver, não. Boa, atrás da panela. Boa, Felipe. Daí você desce, deixa eu ver se vai ter alguém na frente da porta, Felipe. Felipe, é profissional de panelas aí. Digo, de drones. Mas sabe fazer brigadeiro ou que bica? Não sei. Felipe, a Felipe sabe fazer até pão doce, mano. É, Felipe é menos pão doce. Ratão fica como. Aí, o Patof vem atrás de mim. Pera aí, Lipão. Vou ter que ruxar, eu não me aguento hoje não. Tem que achar o lugar certo aqui. Dois. Puta que quase que eu matei o refém. Eu morri porque eu quase tinha no refém, mano. Caralho. Eu ativei um pouco morto e depois quase matei o refém. Vou ter mais um. Refém na minha vista aqui, mas se eu correr eu acho... Vai explodir aqui, Felipe. Vai explodir, vai explodir. Ah, pisei numa trap, mano. Olha cá, meu Deus. A câmera me faltou. E eu não consigo passar, não consigo passar. É bom. Abaixa, Lipão, abaixa, Lipão. Ah, mano. Valeu, que show de horror, mano. Abaixa. Eu joguei de nisso. Não, Lipão, salta você pôr, Lipão. Bata aí, Lipão. Ah, mano. Fizemos um no quartinho na tua direita. A Frost tá aí, é. Isso aí, mesmo. Mata todo mundo, Felipe. E a caveira tá... Putz, eu não sei onde a caveira tá mais. Eu não sei onde a caveira tá, não. Dá a volta. Tem drone, Felipe? Drone aí. Drone aí, drone aí. Vamos garantir. A Frost tava bem na direita no cantinho aí. Bem no cantinho ali. Na direita, isso. Bem aí. Chega no pre-fire, Felipe. Porque ela tá de shot. Boa, Felipe. Agora volta. Boa, Felipe. Agora tá sem drone? Fica com drone. Fica com drone e acha a caveira. Tenta não fazer muito barulho pra você... Pra não ver o que você achou ela. Não é? Ih, para a sua mute. Pera, tem a minha. Filipinha, na parte de trás... Na parte de trás ali tem uma porta aberta. Lá na parte de trás do refém. Dá a volta, é. Não, não vai pra aí não. Aí não tem saída, não. Pra outro lado. Pra da esquerda. Eu tô sendo avistada. Eu tô sendo avistada. Então sai daí, Felipe. A câmera lá, ó. A câmera aí, ó. Não, deixa, deixa, deixa a câmera. Deixa a câmera, vai pra esquerda. Vai, 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 vai. Boa, boa. Pode ir, pode ir, pode ir. Não para não. Vai, vai, pode ir. Contorna. Vai, vai, vai. Continua, continua. Vai por cima. Não desce não. Vai por cima mesmo. Na sua direita aí vai ter uma portinha aberta aí. Não é, só outra. Não, não. Ela tá vendo. Tá sendo marcada? Tô. Refém tá aí, ó. Ela tá, ela me matou da sua esquerda aí. Ela veio correndo do corredorzinho da sua esquerda. Ela pode estar em cima do alçapão também. Matou o alçapão aí, ó. Felipim, acho que você vai ter que correr pegar o refém. Não, tá aí não. Mas não corre não. Pegue, pega e guarda. Você pegava e corria. Corre pra dentro. Ah, pera aí. Ah, eles me machu... Ah, eles... Ah, que ódio. Poxa. Imagina só, ela mata o refém. É maneiro. Nossa, isso é engraçado, né, mano? Essa caverinha aí me fudeu. Nossa, mano. Tinha que ver o show de horror que foi esse round pra mim. Eu entrei atirando num cara morto. Aí depois eu atirei num refém e não atirei num cara que tava lá. Mano, eu matei pra caralho. Joguei mó bem e... E pisei numa porra numa trap, velho. Pra onde? E agora fudeu. Dois lugares horríveis pra gente defender. Ah, tia, né? Vamos pegar tia. Se a gente der sorte de pegar o... É, não deixa essa borra pro overtime, não, mano. Por favor. Não, vamos ganhar. Não, vamos ganhar agora. É, vai, vamos. A gente reclama desse mapa aqui de não dar pra defender, mas ganhamos duas defendendo. E os cara ganharam duas defendendo. Só ganhando defendendo. Dá um horror isso aqui. Os caras estão aqui zoando pra ti. Quem? Os caras estão aqui zoando. O KB9 falou, puta, deu uma merda parada. Aí você pisou numa trap da Proff. Como é que foi? Eu falei. Mano, será que dá tempo de fechar esse alçapão ali em cima? Mas você quer fechar o alçapão? Dá, dá. Dá tempo? Dá. Vai, vou lá fechar essa porra. Será? Dá, dá. Dá fechar sim. A não ser que os caras tenham nascido num telhado. O Driss, eu não entendi até agora. Eu falei, deu uma merda e pisei na trap da Frost? É, você falou, deu uma merda parada e pisei na trap da Frost. Gente, que troteio do caralho. Mano, eu vou lá botar, hein? Eu nunca tentei essa porra. Eu vou trocar meu Capcom daqui porque ninguém vai cair. Me dá cover, no Fax. Você vê a Tia e a Nimi, você ruxa os caras. Vai. Vai, Drizzy. Demora muito, demora muito. Vai, demônio. Consegui, consegui, consegui. Volta, volta, volta. Caraca, mano. Demora muito pra fechar, caralho. Eu não tinha percebido que demorou pra fechar o alçapão, mano. Ah, por baixo da gente, por baixo da gente. Nossa, que horrível, cara. Esse lugar é horrível, mano. Ah, me drogou, 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 me drogou. Ah, mano. Da onde, da onde? Entrou, tá dentro já. Descendo esse cara do Blackbird, mano. Tá descendo? Cadê a C4 lá? Eu não tenho C4 não. Eu tenho. Tem cara aqui, tem cara na porta aqui na esquerda. Cuidado, cuidado, Felipe. Aqui? 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 Ah, sério. Na hora que eu fui rushar nos caras, tinha um drone me vendo. Lipão, volta aqui, Lipão. Volta aqui, Lipão. Tá com bombinha no G, o que que você tem no G? No G é o escudo. Ah, é o escudo. Ah. É, Lipão, se perdeu a tira melhor coisa do Brasil agora, hein. Vou pegar o rapel, vou tentar pegar ele de novo. Ó, ó o drone aí, ó. Caraca, pô. Pior que eu, comandou a drone. Ah, era esse, demônio. A gente tá lá na garagem, mano. Um quinto da vida, a gente tá. Lá embaixo. Tá lá embaixo? Parada? Fica a mirada, Felipe, fica a mirada. Foi. Pô, morreu. É, vou ficar aqui no refém, mano. É, protege o refém lá, gente. Solta o Lipão lá. A genalto lá não tá aberta não, Lipão? Não, fechado. Então fica aí mesmo, fica aí mesmo. Fica deitado aí onde tá o refém, só tenta não atirar nele. Agora eu comecei mó bem, depois virei um idiota, mano. Eu comecei mó mal e continuo mó mal. Eu comecei mal, matei dois, continuo mal. Eu continuo malzão. Alguém tem visão deles na câmera aí? Você tem noção de onde os caras estão? Eu acho que tem aqui um aqui do meu lado. Eu acho. Eu tô precisando voltar e jogar de volta aqui mesmo, né? Pera aí, pai. Tá terminando aqui. Felipe, ele tá de rapel? Como é que esse filho dá pra deitar? Não sei, mano. Só tô ouvindo andar. Vem aqui. Mas eu não tenho certeza. Ó, ó, na frente, na frente, no East e no West não tem ninguém. A câmera tá... Batei. Olipão, mano. Olipão. Tô tentando não atirar no refém ali, pelo amor de Deus. Ó, vai puxar o refém, vai puxar o refém. Ali na frente da parte do refém. Batei outro. Vai puxar o refém. Na escada, aqui na escada. Ele vai pra aqui? Não, ele tá indo por dentro. Tá fechado a janela. Tá aberto lá. Ele pode muito bem pra lá. Puxou. Não, puxou, puxou, puxou. Ó, ele saiu pela janela, cara. Ah, ele caiu. Ah, ele caiu. Ah, ele caiu. Ele caiu no camarote, ele caiu na câmera, mano. Eu sabia que ele ia pro buraco, eu sabia. Mano, eu tava na câmera, eu vi de camarote, ele pulando o carro e feijando no braço. Nossa, muito bom, cara. Nossa, a Drizzi jogou demais, vai tomar no teu cu. Nossa, mano, joguei no início, depois não mostrei. Ah, não, foi importante, porra. Carregou no início, trouxeira pra segurar. É loite. Você viu minha tag, Batif? Tradução aí, que bonita. Dr. Easy. Olha só, rapaz. Bonito, foi bonito. Gostei. 4 de 10, hein, DMT10. Só vamos, filhão.